E Dan Viet. Então, bora que bora. O jogo tá na tela, pá. Já avançando ali pela região da banana. Tá buscando ali o avanço. Tá na marcação. Lux esperando. O VSM faz a first kill. E abre já a partida nesse. Olha o Lucão e o Felps. Ambos fazem abates. Já o Felps eliminando o Dan. Sobrando apenas o LCM. Que vai de base. Lux pega o abate. E garante, então, o primeiro ponto. Fala, galera. Beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo. Só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest. Mano, patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberam mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom AliArts. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site. Mano, não esqueça de utilizar o cupom AliArts. E utilize também o link. Sempre o link na descrição. Fechou? Tamo junto, galera. E bora pro vídeo. Pela região do meio, para o bomba e sitear. Felps, na marcação do tapete. Mais o Lucão e o bota o rosa pra dormir lá no Campanai. O Lucão já joga a smoke na região do meio. O GOM já passou pro NIP. E olha só, UD faz o abate pra cima do GOM. E o LCM do outro lado. Devolveu o do Lucão. Tem uma situação, então, de 4x3 a favor da equipe do fluxo. Bora que bora. Dão buscando avanço. Olha o UD na biblioteca. Acabou de ser smokado. LCM já renova também a smoke ali na região dos arcos. Danta muito tiro. E olha o UD na biblioteca ouvindo tudo. Felps no cemitério. Esperando avanço. Encontra, Paiva cai. Double kill pra ele. MCM cai em sequência. Dan Viette sozinho contra 4. Vamos que vamos. Dan sozinho. De olho na biblioteca. Smoke foi dissipada. Vai abrindo pelo NIP. Olha pra região do bomba e site. Busca informações do cemitério. Encontra o Felps. Subindo e descendo. Não conseguiu o abate. Teve a Bang. Fez barulho. UD finaliza. E o ponto é do... Avanço não consegue. Joga a smoke ali na região da fonte. Tá se reposicionando. Esperando, se possível, o avanço chegar. Rasgado pelo VSM. Lux em sequência eliminando o Paiva. Situação de 5x3. Lux em RCM. Ross devolvendo pra cima do Lux. 4x2 agora. UD botando o Ross no bolso. Gon só. Se tem região da banana. Tem uma K47. Vai tentar fazer o avanço. Teve a Bang. Gon totalmente cego. C4 dropado na piscina. Vai tentar fazer isso em cursão do bomba e site B. Sozinho contra 4. Abre. Elimindo o VSM. Tentou os Patriots. Repas do Felps finalizar. Mas, honesto, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito que seja o momento da D1 pedir uma pausa. Ross eliminou o UD. Felps trouxe de volta ali em cima do Dan. Ross e Gon. Ambos fazem abates. Só que é uma situação de 3x3. Porque o Ron acaba finalizando o seu próprio companheiro de equipe. Lucão se double kill. Paiva. Fecha ali a porta pra ele. 2x1 agora. Paiva sozinho com a sua WP na região do Bombeá. Ele tem a C4. Molotov ali. As suas cortes na Xuxa. Foi apagada. Vai pro Plante. C4 no chão. Vamos que vamos. Bombe site-up. É da D1. 2x1. Paiva erra a primeira bala. Acaba tendo que se reposicionar. Tem uma Tecnane além da Alpe. Vai buscando. VSM joga a granada. Paiva pega a nossa rotação. Mais um VSM. Captura. Pokémon. Vai tentar surpreender os jogadores da D1. Abre. Tem informação da caverna. Consegue o abate em cima do Dan. Garante já vantagem pra equipe do fluxo. Lucão se com uma agressivada avassaladora. Tem agora ali no setup com duas Molotovs. Tirando o jogador da caverna completamente de jogada. Mais o Gol. E o Ross. Ambos fazem abates no Lucãozzi e no Woody. VSM. Já avançado na região da banana. Abre no meio. Paiva finaliza. Garante então mais um abate a favor da equipe da The Union. 4x2 agora no relógio. Lux na região da banana. Tenta fazer o abate. Não consegue. Já Molotov. A avançadinha do rato. Paiva. Rasga o jogador do fluxo. Phelps. Na região do cemitério. Sozinho no bomba e saiteado. Então bora que bora. Vamos pro jogo. Vamos pra play. Mais um round na tela. Lucãozzi fazendo avanço pela região ali do tapete. Lux. Já faz a first kill. Dan. Eliminado. 5x4 a favor do fluxo. Então já no comecinho da round. Olha só o Lucãozzi de olho. Woody. Duelo de cego. Gol finaliza. Rosa em sequência batendo o Phelps. Lucãozzi devolve. Paiva. Rasgado. Só no próximo round. Lucãozzi consegue mais uma eliminação. Ross cai. 3x2. 3x1. Porque o gol caiu. LCM devolve. 1x2 agora. LCM com a WP contra Lux e VSM. Tem agora ali a C4 plantada no bomba e saitear. LCM já esmonca a região do NIP. E vai de avanço ali pelo Xuxa. Tentar quem sabe cortar uma rotação possível. Costas dos jogadores do fluxo. Viu que demorou demais. Não apareceu o meio. Não apareceu o NIP. Abre. Perdeu no time. Não viu no cemitério. Mas ele desconfia. Acho que ele viu sim, hein? Acho que... Nossa senhora! VSM! Que balaço! O 3 estava meio que garantido para o jogador que estava dentro do bomb site. VSM agora destruiu nessa abertura. Muito bem jogado. O 7x2 começou a ficar esquisito, Lohan. Começou a ficar esquisito o 7x2. Mas lembrando que esse é o mapa escolhido da The Union. Ou seja, de CT, os meninos devem estar totalmente confortáveis. Então o fluxo tem que pontuar o máximo que conseguir. Dan já leva muito dano. Fica ali com seus 15 de HP. E bora ver o que acontece. Lux recua. Consegue ali a captura do Dan. Pokémon já caiu na granada. Bora que bora. Gon buscando avanço. Felp está na marcação embaixo do Kogu. Abre. Consegue o abate. Gon só no próximo round. Agora é sim um x3. Paiva do céu. Limitando o Phelps. Nem viu a bala chegando. Olha o Wood. Está de olho. Não conseguiu o abate. Se reposiciona. Ok. ZK, será? Calma. Olha o Paiva no NIP. Abre. Olha na biblioteca. Busca informação da área 2. Olha a região do Nilba. Não achou ninguém. Rosa avançando. Paiva totalmente cego. Wood deletado pelo Paiva. Olha o Lucanze no bomb site. Está tentando se manter vivo. 3x3. É tudo igual. Lucanze buscando ali o asilo. Para tentar acabar com esse avanço avassalador da The Union. O Lucanze quietinho. Consegue o abate. Paiva cai. Faz a first kill. Já joga Molotov. Vai tentando fazer abertura. LCM deletado em sequência. É 1x3 dele. Vai tentando. E consegue. Vai ou não vai. Ainda não foi. LCM de olho. VCM faz a first kill. Paiva cai. Dan Deval. VCM eliminado. Lux. 3x3. Volta em cima do Dan. É uma situação de 4x3. A favor da equipe do Fluxo. 8x2 do placar. 4x3 no round. A The Union tem que trazer de volta. Tem que jogar. Bora que bora. Olha o Ross. Estreifa. Busca. Não acha ninguém. Está jogando na região do Nip. Phelps avançando no Xuxa. Tentando pegar o abate. Vai conseguindo. Gol. Kayser. 4x3. 4x3. Rosa abre. 3x3 de volta. Phelps. Só no próximo round. 3x2 agora. LCM no meio. Busca. Não acha. Lucanze. Está na marcação da areia. Vem. Vem aqui para cima dele. Rosa joga mais uma. Botouva no Lucanze. Se defendeu com a smoke. Abra o abate no LCM. Rosa devolve. Dá. O que é para o Ross? Lucanze e Wood caem. Lux sozinho. 1x1 agora. Lanx. Melhor posição. Não. Lanx. Se fosse pelo Xuxa. Vai no tapete. Ross também. Vamos buscar o avanço. Vamos entrar de frente. Não entraram ainda. Ness. Meu Deus. Vai avançando. Ross. Lux. Ross. Vai buscando. Meu Deus. Mas o Lanx é bom demais. Bora que bora. Então ali pela região da banana. Vamos narrar pelo minimapa. Obrigado produção. O VSM abre. Consegue a first kill. Dan rasgado em sequência. Olha o VSM querendo mais. Ele está querendo mais. Vai levar dano. Ele recua. Vai fazendo avanço. A equipe da The Union vai buscar o avanço agora. Teve a Bang. Mas o VSM estava não. Estava cego. Fez outro flash. Lanx limpa no ICM. Ross devolve no VSM. Lanx recua. Vai para ele para o BTT. Vai eliminar mais um. Ross cai de sequência. Gol. Três de volta. Lux eliminado. 1x3 agora. Vai tentando o Gol. Se manter vivo como pode. Recebe a granada. Mas não leva dano nenhum. E agora o Gol vai se segurando como pode. A C4 está na região da banana. Ele vai ter que buscar a C4. Mas ele está com medo. Porque o Lucãozinho está perdido pelo mapa. 40 segundos no relógio. 1x3. Eu vi o Lucãozinho segurar um bombe sozinho contra três. Será que o Gol abre um bombe sozinho contra três? O Lucãozinho valeu dois milhões. E o Gol vale quanto? Vamos ver agora. Estou brincando, tá? O Gol, papai te ama. Abre. Gol. Casgado pelo Udi. E o ponto é do T8 de HP restante. Casgado. Agora mudando pelo BCM. Double kill para ele. Mais o Gol com a bolotope. Finaliza o BCM. Na garrafada, hein? Foi na garrafada? Foi na garrafada. Olha o Lux no double kill. LCM Ross cai. E agora o Udi. Fecha o round. Paiva. Esmolcado. Não foi dessa vez. O Lux aproveita. Gol cai. É uma situação de 5x3 e vamos que vamos. Felps. A saidinha da varanda. Bora que bora. Vem muito tiro. Ross tá de olho. Já leva o dano pela... Paiva. Cai. Consegue o abate no Udi. Felps eliminando Ross. Lux pela escorte. Botando o Paiva no bolso. LCM sozinho. Agora pela região do Xuxa. Já deu um tiro. Mas o Lucãozinho, ele tá demais. Faz a eliminação. Felps tem a região da banana pra surpreender. Ele tá indo fazendo abertura. Felps. Rasga o jogador da The Union. Dan devolve. Felps acaba caindo. 4x4. É tudo igual. Lucãozinho cai pro Paiva. Paiva vai se reposicionando. O VSM finalizando com o Dan. Tentando avançar. Mas o Paiva está unstoppable. 3x2 agora. The Union na vantagem numérica. O VSM e o Udi contra Ross. Paiva e gol. Bora que bora. Paiva tá de olho. Esperando ali o avanço. Vai fazendo abertura. Paiva ainda na marcação do Cimento. Pega de ladinho. Finaliza com o Udi. Dá. Ball kill pra ele. E é derrubo. Amigo é coisa pra se guardar. É isso. Gol. Finalizando com o Lantz. 4x4. Tudo igual. Lucãozinho não perdoa. Gol. Já cai. E agora tem rotação. VSM rasgado pelo LCM. De M pra M. LCM joga Molotov na região da Madeira. Abre. Tenta. Não consegue o abate. Felps com 29 de vida. Lucãozinho rasga o LCM. Veio o Paiva devolvendo pra cima do Lucãozinho. O Udi. Flaixando com o Paiva. 2x1 agora. Ross sozinho no Clutch. E o avanço é rápido pro Bombe B. Quem já tá lá é o Udi na frente. Felps rasgado. E agora é o Udi com 4 de vida. Mas a C4 foi plantada nesse. E tem kit na frente dele. Ai. Ele tem kit. Ele tem HP. Ele tem muita vantagem agora. Ele tem inclusive utilitário pra gastar. Ele tem HP. Ele tem o kit. Ele tem o povo. Vai logo. Nós acreditamos em você. Vai pra cima. Abre pelo CT. Ai. Vai passar de lado. Não vai ver. Vai sendo rasgado. Meu Deus. Ponto. Done. Ih, o Dan já avançou na smoke. Encontra. Rasgado pelo VSM. É que eu vou te falar. Vai chegando aí, ó. Uma e meia da tarde. A galera fica com fome de kill. Não dá. Ah, deve ser isso. Pra lá explicado, hein. E olha o Ross. Já fazendo avanço. Gon. No CT. Já foi tirado de jogada. Já foi tirado de jogada. O Woody avançando. Bombe site B. Ficando dominado. Dois pra que parece avanço. Quem tá lá? Gon. Não tá mais. VSM botou pra dormir. VSM tentou um epic. O Ross faz o abate em cima dele. Tem ali, ó. Agora o Lucãozinho no plant. 2x2. Virou braço direito, hein. Virou braço direito, hein, Ness. Lucãozinho no escuro. Esperando a vossa pela banana. Woody marcando ali o 3D. Tem a smoke. Ross vai bangado. Lucãozinho no plant. Esse 4 plantada. O LCM tentou. Estrifou. Mas só tomou bala. Não deu bala. O quê? Lucãozinho devolve. Ross cai. 1x1 agora. LCM e Lucãozinho. Pode valer o jogo. Pode valer o round. Pode valer o primeiro mapa. Lucãozinho abre. Finaliza. O primeiro mapa foi uma mera formalidade. Eles realmente passaram no Tator de CT. Nem precisaram jogar no segundo round. Olha só o gol. Vem agora ali os utilitários. Ross fazendo a frisquíssima do Lucãozinho. Vem sequência. Gol. Double kill pra ele. Triple kill pro gol. Ele tá imparável. VCM deletado. E gol. 4K pra ele nesse round. Sensacional. Woody. Na marcação. Abre. Tenta no finaliza. Vai dando mastigo. Não acha nada. Woody do céu. Tá desenhando na parede. Pintou. Além de um jogador incrível. É um grande ali desenhista. Lux analiza o paiva. Gol devolve. Lux cai. Gol ainda na marcação. Woody com 17 de HP. Dá tiro. Não finaliza. E Woody já pintou demais nessa parede. O bom foi o homem de ferro agora, né, Lohan? Exato. Homem de ferro total. O cara simplesmente não morria. E por estarem na maioria, Lohan, eles conseguem ficar no setup de defesa da rampa com muita tranquilidade e possibilidade de trade. O fluxo vai ter que forçar essa B. Não vai ter tempo de rotacionar e ganhar a rampa inteira. Então, bora que bora. Vamos pra esse round. Porque isso aqui tá bom demais. Lux finaliza o gol. Dunn vem com o double kill. Lucão e Woody caem. Olha o Lux. Já encontra o Dunn. Vai buscando o abate. Não consegue. Estrefa. Recua. Lux sozinho contra quatro. Tá numa situação complicadíssima o jogador da equipe do fluxo. O mapa que eles gostariam de trazer pra MD3. Mas era uma possibilidade. Olha aí. E olha aí. Já o Lux fazendo a first kill em cima do gol. Red double kill. É isso. É isso aí. Em cá em sequência. Ross no gerador. Estrefa. Busca em contra. Faz abate no Lux. Bota pra dormir. Woody sozinho na região do buraco. Vai caindo também. Double kill pro Ross. Olha o BCM chegando em escanteio. Tá no desertinho. Tá na marcação. Tanto que a outra não consegue. Calma, calma. Calma, calma. Phelps avançou. Tá no vermelho. Ross de olho esperando avanço. Tem informação do bombe. Tem a informação do bombe. Não consegue o abate. Phelps fica ali atrás da caixa. Se botando em pé. BCM acertando o pai. Valucãozinho. Não dá. Ross traz de volta. BCM cai. É 2x1. É o Ross sozinho. Vai se segurando. Phelps vai dando um tiro pra um lado. Tiro pro outro. Não consegue plantar ele. É a C4. Abra agora. A mesma bala do Ross. Tem o monotone. Já apagou. Faz a situação complicada. Joga agora a Bang. Mais o Lucãozinho finaliza. Olha, veio a primeira bala do Lux. Não achou. Paiva finaliza com o Lux. Conseguiu recuar. BCM no meio. VSM finalizando o Ross em sequência. Double. Botando o Phelps no bolso. Quatro X2 agora. Rob e VSM na escada. Foi encontrada pelo MoJ. Mais o gol. Veio pra finalização. Pra cima do VSM. É 4x1. É o Woody sozinho contra o mundo. Dan. Tá de M4 esperando o avanço. Tá de olho na rampa. O Woody também tá finalizando aí. Por ali. Mas quem aparece... Exato. Faz? Faz. Então faz. Você falou que faz. Então a gente faz. O UCM. Lux. Vem de double kill. Pai, vida, cai. LCM na marcação. VSM dentro da Smoke. O avanço vem. LCM. Vai pro bomb site. Lucãozinho. Dá mais um tiro na Smoke. Consegue causar muito dano. Mas já consegue recuar o jogador da equipe do Fluxo. Olha o Phelps. Tá de olho. Dá mais tiro. Vai tentar buscar o avanço. Olha só o VSM. Já com o bomb dominado. Vai pra cima da caixa do bomb. Ross pela garagem. Tentando causar algum dano. Tentando fazer ali algum estrago. Olha o ICM. Faz o abate no VSM. Vem de double kill. Woody. Deletado. Antes do plate. Lucãozinho. Vai tendo a ser manter vivo ali pela região da loda. Olha o Phelps no cimento esperando. Quem tem que avançar agora é o Fluxo. Fica segundo no relógio. O Phelps já foi espotado. Não conseguem avançar. Tá de olho. Recupera C4. Lucãozinho no plate. C4 vai sendo plantado. E olha o Ross eliminando o Luxo. Lucãozinho devolve. Ross cai. É 2x2. É tudo igual. C4 plantada. Olha o gol nas costas. Feltro. Todo campeão. Mas ele faz o abate. LCM sozinho. Traca WP. Pega M4. Vai pro retake. É 1x2. LCM. 49 de vida. Ele tem kit. Ele tem um sonho. Vem o fake defuse. Vai abrindo o Lucãozinho. Dá um tirinho. Lucãozinho. Bota essa arma na mão, menino Dump. Pelo amor de Deus. Abriu. Olha o Woody rasgado. Jogador por parte da equipe do Fluxo. Olha novamente o Dan. Dan burcuo pra ele. Enquanto o Felton de costas. LCM faz o abate. Olha o Lucãozinho. E o Luxo. Vamos fazer abate. Dan cai. Ross eliminando o VSM. É 4x1. Luxo sozinho. Mas foi de vez. E pelo LCM. Sendo isso, é. E olha o Luxo no meio. Rasgado pelo Ross. Ross tá avassalado nesse mapa. Papai. Vem eliminando o VSM. 4x2 agora. Lucãozinho. Wood na marcação. Será que teremos o pássaro do lado da The Union agora? Vamos acompanhando. Lucãozinho rasgado pelo Ross. Wood já no meio. Tem informação. Já vem a Bang. Abre. Finaliza com o Gon. Não vai achar o seu pai nesse round, hein? Entendeu? Gon. Hunter x Hunter. Veio o Pairo. E eles não se juntaram, Lohan. Vem agora pra uma AK herói nas mãos do Luxo. Uma Galil herói nas mãos do Phelps e o restante de Econômico. E olha só o LCM. Já fazia o da first kill em cima do Wood. Phelps devolve o LCM. Cai. Gol. Double kill pra ele. VSM finaliza com o Ross. VSM quer avançar. Mas o gol faz o lifting facial. Que é outra, VSM. Eu te dou outra. Olha o Lanx na marcação. É 3x1. Lanx sozinho. Tá cego e foi. Tá dormindo. É. Vamos que bora. E olha o pistol. E olha o DSM finalizando com o Gon. Dan é dedo no W. Gritaria finalizando o Wood. Double kill pra ele. E acabou. Round relâmpago. Marquinhos. Cachau. Fazendo a abertura na marcação. O Lanx no pezinho milionário. Faz o abate. Lanx consegue ter eliminação. É 4x4. É tudo igual. Vamos pra cima. Gol. Finaliza com o Lanx. Segredindo a vantagem novamente pra equipe da The Union. Gol. Rasgado pelo Lukáuse. 3x3. É tudo igual. Ross devolve. VSM cai. Tem o Ross pra fazer essa defesa. Wood abrindo. Olha só. O vaque shot do Wood. Pra cima do Paiva. Ross na marcação. Finaliza o Lukáuse. É 1x1 novamente. Wood contra Ross. Ross contra Wood. Wood. Já aí na base do Plante. Vai buscando. Dá o seu tiro aí. Tá tentativa de fazer o defuse. Mas o Ross strafa. Abre. Finaliza. E a The Union. E olha. Vou te falar. Já vi essa história antes do 15x3. Paiva finalizando o Wood. Felps devolvendo. Paiva caindo. 4x4. É tudo igual. Vem. Granada. Dan. Coloca o Felps no bolso. Pokémon. E olha só. Lux devolvendo o Dan. LCM imediatamente. Trader. Lux cai. 3x2. Vantagem da The Union. VSM. Lukáuse. Contra Gol. Ross. E a LCM. Na equipe da The Union. É proibido ter mais de 3 letras. Olha só. O VCM na bolsa. Ross. Finalizando com ele. Receba. E olha. Ross. Já. Toma a região aí. Do Nilma. Vai abrindo. Finalizando. E temos The Union. 16. Fluxo 3. E temos novamente. Nesse. Sabe o que? Ah bom. Eles estão comprando. Estão utilizando. Olha o que que rola. Porque já tem contra ali. E o Gon. LCM. Oh. Double kill do LCM. Calma. Calma. Mas quem está em família. Vaiva. Finalizando com o VCM. Ross. Botando o Lux no bolso. E garanta então. O primeiro ponto da equipe da The Union. Bora aqui. Bora. Vamos aí. No round. Full assault. Por parte da equipe do Fluxo. Com 5 a caixa de 47. Lucão. Zifada. First principal do Ross. Vem. O Fep. Em sequência. Se eliminando o Paiva. Abre. Vem o Dan. Fecuda. Double kill devolvendo. Flux no cão. E só no próximo round. É 3x3. É tudo igual. Bora que bora. Que round forte. Está acontecendo por aqui. VCM avançando para o bomb 7B. É encontrado. Mas o gol está imparável. O Woody querendo fazer o avanço ali pela região da tenda. Vai abrindo na caverna. Dan. Encontra. Finaliza. Fica com a C4. E agora um 3x1. Felp sozinho. E a equipe da The Union. Avassalador. E olha só o ICM. Mas o Paiva está ali. É. Está no quadrado. Não. Eles. Começaram embora. Começaram embora. Mas o Dan que está ali. O Dan falou. Deixa com o pai. Double. Triple kill para o Dan. E o Dan falou. Pode rodar que eu seguro sozinho. E se. Antelou a entrada do fluxo agora. Não. O Dan é o inimigo da morte. Ele não sabe o que é morrer. Está jogando demais. 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 E olha o Lanx. Finalizando o Paiva. Sobrando ali. Sozinho. Contra dois. Mais o ICM. Faz o abate. Vai para o defuso. E o Dan. E o Dan. É isso que está rolando. Está ligado? E olha só o Dan. Cai para o VSM. E o ICM. Está trazendo de volta. Faz o abate no Lucão. E mais o VSM. Vem com o Double kill devolvendo. A C4. Vai sendo plantada. O Bomb Site B. Fica então. Com a equipe. Hum. Do fluxo. O Feltos. Traz de volta. Paiva. Cai. Gol. Eliminando o Felps. Em sequência. Bora que bora. Ah. Quem gosta de uma apostinha. Corre lá no Parimete. Vamos que vamos. 2.05 para a The Union. Olha o ICM. No L. Dá uns tiros. Recursos. E reposiciona. Esse é o proibido. Esse é o proibido. Lucão. Finalizando o gol. 4x3 agora. Lucão. Lucão. Pelas costas. Bota o Paiva para dormir. Ross. Eliminando o Wood. O ICM tentou. Mas se reposiciona. C4 no Plant. Dan. Vai tentando. Meu Deus. VSM com 13 de HP. Vem o Ross. Finalizando o Lucão. VSM sem vida. Vai tentando. Alguma coisa. Faz o abate do Dan. Double kill para ele. Ross devolve. VSM cai. Vai para o Defuse. E o 4x4. C4 plantada. Bombe site B. É do fluxo. Dan fazendo a abertura. Ross finalizando com o Lux. Wood agora fazendo a abertura. Encontra. Dan finaliza o Wood em sequência. 4x2. Bora que bora. Olha só o Dan tentando. Estrefa. Busca. Fez finaliza o Paiva. Lucão. E devolve em cima da ICM. E temos um 2x2 pela C4. Lucão. Fazendo a abertura. Reencontrado. Mais o Dan. Acaba caindo. Abre o Ross. Rápido pelo Lucão. E cada um dos mapas foi roubado. Olha o Kanzi. E olha só o Lucão. E o Phelps. Ambos fazem abates. Bora que bora. Bora para o jogo. Ross fazendo o Phelps. O Kanzi devolvendo para cima do Dan. Esse retake está muito difícil. Eles têm um Smoke. Uma Flash. Mas tem o Lux. Tem o Lux. Eles têm o Lux. Eles têm o Lux. Ross tentando. Já leva esse dano. Vai buscando abate. Lux recua. Mas olha só o Ross indo a caça. Toma muito tiro. Recebe esse HS. Mas o Lux leva a melhor. The Union. Não foi. Lucão. Abre. Sai da Smoke. Consegue o abate. Paiva cai. Tendo double kill. Não consegue. Dantra de volta. Gun. Finaliza o VSM. E já temos uma coisa diferente aqui. Ambos os times fizeram um abate. É. É isso. É. 4x3 agora. Vamos para o retake. Dan felizando o Lux. Phelps. Três de volta. Dan caiu. 3x2. Bora aqui. Bora. LCM. Avançando com Ross. Olha o Phelps. Vai tentando. Está de olho. Ross. Ab. De lado. Finaliza o Wood. Coloca no bolso. Phelps abrindo. Mais o LCM. Finalizando. E o ponto é da The Union. Abre agora o VSM. Colocando o LCM no bolso. Phelps devolve para cima do Paiza. Phelps double kill. Dan eliminado em sequência. Ross sozinho. Mas é deletado pelo VSM. Isso pode brincar com a rotação do fluxo demais. Exato. E olha só. O Wood estava recarregando. Olhando para o mundo. Tomou bala do Dan. Está ali. Marotado. Rasgado o Lucas agora pelo Ross. Phelps devolve. Paiva cai. Ross pega o Phelps de lado. Consegue esse abate. VSM fazendo a rotação. 1x3 agora. Está sozinho. Ele está no clunt. Para um round mais rápido. O que parece. Então bora que bora. Lux consegue abate para cima do Paiva. Dan devolve. Lux cai. O Wood finaliza o gol com o HE. Olha o Dan na marcação. Nossa. Nossa senhora. O Lucas eliminando o Ross. LCM devolvendo. O Lucas caindo. O Wood trade a Dan. Eliminado. VSM. Bota o LCM no bolso. E uma Desert Eagle na mão do Ross. Enquanto a equipe do Fluxo vem sendo abatida agora o Lucanze. Lucanze eliminando o Ross. Devolvido pelo Dan. Mais o Wood. Tem uma vantagem grande no placar. Olha o Dan. Olha o Dan. Olha só. O Lux consegue o abate por cima do Dan. E vamos que vamos. Faz o abate. Garante aí o Lux eliminação do LCM. E garante também. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. Uma gamble horrível. De guivar um bomb site inteiro. LCM faz o abate no VSM. Felps devolve. Mas o gol finaliza o Felps. E a C4 foi plantada. 4x3 para a The Union. Bombe site A. É deles. Lucanze faz o abate para cima do gol. Tem a Molotov. Tem a Smoke. Paiva muito bem posicionado. Faz o abate para cima do Wood. Lucanze sozinho. Conta 3. Vai buscando. Paiva. Double kill para ele. E o ponto então. E acho que vão tentar algo também lento. Marcado dessa vez. Porque estão vendo que o Fux responde. Olha isso. Opa. Phelps. Double kill. Gon e Paiva caem. 5x3 agora. Vantagem do Fluxo. Sim. Vem os tiros. Pode falar. Não. É um round importante que eu estava falando. Mas está tranquilo. Mas eu devo confessar que a equipe do Fluxo gosta de apostar. Gosta. Mas tem que apostar sabendo. Olha só o Lux. Double kill. Maravilhoso. Viu quando eles marcam os pontos certinho. O que acontece? Eles fecham as portas. Não precisa fazer esse avanço assim que vai um bomb site. Entendeu? Perfeitamente. Eu não aceito. Porque numa situação de 11 a 11. Num decider. Não tem margem para erro. E ter esse tipo de jogada. Não é o ideal. Ninguém avançou muito. Um pouco mais estudado. Não é? É só falar, né? É só falar. Só vou falar que o Lux bota o Paiva para dormir. Double kill para ele. Dan eliminado. Olha, o LCM na marcação. Está tentando, buscando. Está de olho. Ah. Aí. Passou na mira dele. Não pegou ninguém. Ross já avançado. Lux ouvindo? Não. O Lux está ouvindo tudo. Lucão se elimina o Ross. O LCM devolve. Nossa. Em cima do Lux. O LCM de lado. Vem se ele. É o Dane para o double kill para fechar o round. Luxo 14. Ele tinha sido no 4x5, mas eles apostaram correto. Nossa. Bora que bora. Vamos para o jogo. Muito tiro. Lux. Triple kill para eles. Agora Ross sozinho. E o fluxo se encaminha para o match point. Já estão querendo. Estão querendo o match point. O money que fica aí embaixo da nossa live. É só usar o código de CCT. Champion of Champions Tour. E ainda ganha um bônus. R$1.500 de bônus no primeiro depósito. Lohan. O que o Lux fez agora? O LCM tem a mira. Tem a possibilidade. Dan já toma muito dano. 60 anos de vida. VSM abre. Tenta. Consegue. Paiva cai. Dan. Ele é dado pelo Lucão. É 5x3. VSM em sequência. Eliminando o Ross. 5x2 agora. Vai abrindo. Lucão elimina o gol. 1x1. Jogadores da The Union vão caindo. Eles estão unidos até na morte. 1x1 caindo. E o VSM fecha a fatura. Fluxo 16. The Union 12. De... Virada desse. Que desgraça.